Uma das dificuldades ou das adaptações que temos que fazer, esta será uma, ao viajarmos já com a máscara que nós utilizamos para o combate de incêndios chamada cógla, ao viajarmos com esta máscara. Para as viagens curtas a cógla e preparar-nos para o combate é fácil. Para as viagens mais longas com essa cógla é difícil, temos que adaptar e viajar com estas máscaras por causa da dor do Covid. Portanto há medidas a serem implementadas? Há medidas, desde também da alimentação, das dormidas, as camaradas vão só ter que contar com três elementos em cada camarada, em vez dos habituais cinco. A alimentação também vai ser dispersa de acordo com o dispositivo vai aumentando. Nós vamos atingir cerca de 16 a 18 homens de serviço de dia e de noite. Portanto vamos ter que adaptar a alimentação, deixar de haver as formaturas e tudo isto vai ter que ser, como já estamos adaptados, como temos mais homens, vamos ter que fazer uma nova adaptação, mais cuidados. Os tempos que aí vêm não vão ser por certo fáceis, nunca o são. E este ano tem aqui mais uma coisinha a acrescentar que chama-se Covid. Todos vocês que estão de máscara hoje por alguma coisa é. Mas dizer-vos que em nada isto, e eu tenho a certeza plena, que em nada isto irá fazer com que o vosso trabalho não seja sempre do melhor. Há aqui um trabalho de cidadania muito importante. Ou seja, todos saberão quais são as suas propriedades e o que é que têm que limpar verdadeiramente e é isso que nós esperamos. O ano passado o trabalho foi um trabalho globalmente aceitável e queremos ver se este ano se mantém o mesmo tipo de registro. No entanto, esta situação do Covid, como acabei de referir, criou de facto aqui algumas dificuldades, inclusive não havia empresas para a ação, para as atividades. Esperemos, obviamente, também que esta situação do Covid e este desconfinamento permitam um conjunto de outras ações que não foram conseguidas até hoje.